Agora sim, vamos ao Sérgio Braga, notícias da pecuária no ar. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Você está fora do seu escritório hoje? Você está na... Estou respirando um pouco mais, de uma forma mais adequada, João Batista. Tanto é que esse som aqui é da natureza, né? Tudo verdinho, tem o trinca-ferro, a araponga aqui pertinho. Daqui a pouco, se tiver uma interferência, você logo vai perceber. Tizil, tico-tico, tem um monte de passarinho aqui. Muito bom. Você está em Mariporã, não é isso? É isso? Exatamente, exatamente. Na Serra da Cantareira aqui, região metropolitana de São Paulo, João. Bem próximo de São Paulo, 40 quilômetros da capital. Tá, e aí você foi esfriar a cabeça porque você está no computador olhando os preços do café. Do boi gordo, e você está bravo. Ah, João, não é à toa, né? O que está... Virou piada, brincadeira, né? Eu estava fazendo um cálculo, na última sexta-feira, como você mesmo disse, o boi gordo despencou, né? Teve aí... Aliás, todo esse mês de setembro, outubro, praticamente, já começou acumulando uma queda de quase 7% por indicador. Tanto é que a sexta-feira teve o indicador a 271 reais e 25 centavos. É brincadeira, isso é piada, né? Em dólares, João, só para poder ter uma ideia, por que a gente fica pensando e indignado com essa situação toda? Em dólares, 49 dólares. Ou seja, a carne, a rouba mais barata do mundo. E é metade do que é pago pela rouba na Austrália. Veja bem. Ou seja, será que os chineses estão imaginando que vão conseguir carne cada vez mais barata ainda? Será que a gente vai continuar nesse jogo? Será que tudo bem? A dependência da China é muito grande. Nós temos ali praticamente 60% do que foi exportado no mês de setembro foi para a China. Mas o que está acontecendo agora é que eles estão esperando, quanto mais tempo ficar fora do mercado, as cotações vão derreter aqui para a rouba. E é o que a gente está acompanhando. De alguma forma, uma hora ou outra, talvez eles voltem às compras, mas não dá para poder bater o martelo. Porque, por enquanto, como eu disse no destaque, tudo é especulação, João Batista. Não dá para falar, sexta-feira terminou um feriado prolongado por lá, e eles vão voltar às compras imediatamente? Não, é o que a gente está acompanhando, infelizmente. E o pecuarista, nesse momento, o confinador praticamente está ficando fora, está pensando duas vezes para poder terminar o animal, para aquelas regiões ainda onde a chuva não é suficiente. O grão está muito caro, o coxo está muito caro. E essa piada, a conta não fecha. O bezerro lá de trás, que foi comprado um ano e meio, dois anos atrás, o João Batista, um ano e meio, o boi magro, o bezerro, muito mais caro, se for converter por aquilo que está sendo pago pela rouba hoje em dia. Ou seja, a conta não vai fechar, João Batista. E por isso, boa parte dos pecuaristas, boa parte do mercado está na retaguarda e vendo o que vai acontecer. Mas, infelizmente, tem que pagar as contas, João Batista. Chega a conta no final do mês, o pecuarista tem que vender. E não adianta também suplementar em coxo, porque o custo vai ser muito maior. Então, vamos lá descartar. E tem uma vacada também sendo descartada. O descarte de fêmeas está sendo muito grande também nesse momento, porque fica mais caro ainda manter as fêmeas vazias no coxo diante da situação da rouba tão baixa assim, João Batista. É, mas sempre tem uma luz no final do túnel. Vamos dar muita calma a isso? Porque o Rubens Soriano, que entende de mercado futuro, está dizendo o seguinte, já estamos com 301 para dezembro. Isso é um bom sinal. Esperem para ver. Ele está acreditando em alta, viu, Sérgio? É, em dezembro, né? No ano passado, ao longo desse ano, no começo do primeiro semestre, nós tínhamos o outubro como referência. No momento em que o outubro, no período de entre safra, batia recordes, no ano passado bateu recordes. Hoje, no começo desse ano, também já estava sinalizando 320, 330, mas infelizmente ninguém contava com a China, né? Com a crise financeira e econômica lá na China. Agora, o que falta, João Batista? Não é só a China. A China, tudo bem, está fazendo um jogo dela, sabe-se lá o que está acontecendo. A gente sabe que eles estão fazendo jogos, tentando pressionar mais ainda para comprar carne mais barata aqui, mas nós temos o quê? Uma falta de animais, falta de carne bovina no mundo. Então, não justifica. Tem uma falta de animais terminados por abate aqui, inclusive no Brasil. É lógico que o pecuarista está desolvando aquilo que pode, na medida que pode também. Agora, com as chuvas, melhora um pouquinho a situação em algumas regiões. E aí, lógico, o pecuarista pode terminar o animal aí no sistema rotacionado, ou mesmo a páscoa, mas ainda as condições ainda não são adequadas, né? Agora, o preço, infelizmente, está aviltado, né? A gente pode dizer que isso é uma vergonha com os custos que tivemos aí, o pecuarista acompanhou durante esse ano, né? Disparada dos grãos, a inflação 10%, combustíveis, mão de obra, tudo disparou. Só o boi gordo que caiu, né? Deveria acompanhar pelo menos a inflação, o que não aconteceu. Subi 10%, só nesse mês caiu 6%, 7% nesse mês, até sexta-feira. Ou seja, 6,98% a 49 dólares. É brincadeira isso, né? Mas o pecuarista, sem dúvida nenhuma, vai ver uma luz lá na frente. Dezembro agora passa a ser o mercado, o vencimento futuro, a curva futura com a maior valorização. Tomara que essa situação se reverta com a volta da China, que não dá para poder bater o martelo e saber exatamente quando vai voltar o João Batista. Muitos comentários aqui. Começando, vamos registrar, né? O Adriano Martins Ferreira. Por acaso, os chineses pararam de comer carne? Pecuarista? Pecuarista tem que parar de vender assim, só vender o necessário. O Walter Almeida diz assim, Braga, é sacanagem dos frigoríficos, acordem. O Maurício Lemos. Mercado interno de carne está melhorando. O brasileiro merece comer um bifinho no final do ano. Braga, os custos estão altos, mas está pagando ainda. A China não tem saída. É Brasil ou é Brasil, certo? O Haroldo Ribeiro. Acho que a rouba do boi tem que virar commodities. Aí melhora. Seu Braga, diz o Paulo Roberto Rezzi. Viver não é fácil. Agora, num país de Wesley e Wesley, aí está danado. Gilberto Secato. Boa tarde, João Batista. Vi notícia de que a China está devolvendo três navios de carne importado após o embargo. Meu Deus do céu. Aí é duro, hein, Serginho? Bom, Serginho, vamos ver os preços. Eu vou narrar os preços para você. Sim. Eu vou narrar os preços da Scott, beleza? Das informações do mercado de hoje para você, está bom, Serginho? Está variando muito a internet, João Batista? Está variando. Está variando. Amanhã, tem mais? Não, amanhã você vai dar uma descansada, está junto com essas filhas. As filhas, as meninas mais lindas do mundo são as filhas do Bragueta. Parabéns, viu, Braga? Serginho. Obrigado. Um abraço forte para todos vocês. Um beijo para as meninas. Vamos em frente. Tá, tá. Obrigado, João. Obrigado para todos. Bom trabalho para quem fica. E eu vou folgar amanhã. Eu vou dormir até acordar, como dizem alguns, né? Abraço. É, esse é um pai babão. Também tem umas filhas lindíssimas. Muito bem, vamos ver os preços de hoje. Olha, o mercado físico, segundo a Scott Consultoria, apontou negócios em São Paulo a R$ 274,00 à vista, R$ 276,00 com prazo. Goiás, R$ 256,00 a prazo, R$ 258,00. Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 267,00 à vista, R$ 269,00 a prazo. E Redenção no Pará, R$ 261,00 à vista, R$ 263,00 a prazo. E Redenção no Pará, R$ 261,00 a prazo.